Nesta quinta-feira, nove províncias do Egito elegeram seus representantes ao parlamento na segunda e penúltima fase eleitoral que começou nesta quarta-feira. Os partidos islamistas esperam consolidar a vantagem alcançada em novembro. Estas eleições parlamentares, as primeiras desde a queda de Hosni Mubarak, acabam em fevereiro, uma eleição das duas câmaras em processos diferentes. Embora os militares continuem no poder até julho de 2012, as eleições vão permitir a formação de um congresso que sirva como contraparte do poder executivo.